As igrejas que fazem o seu espetáculo, isso não suba e não sacia a alma do sermão. O que gosta do sermão de Deus é vivo, é quando a palavra vai no coração, não é? Quando a música faz as pernas barrigas, quando a música é julgada, bater bala, levanta a mão, nada disso é mais certo, eu sou um crente raiz, eu sou um crente, eu sou um crente, eu sou um crente de verdade. Mas como é que você está de pé ainda, porque tudo comigo é barato no Jornal Nacional, tudo comigo é coisa pesada. Quantas pessoas passaram por infinitamente de coisa menor que a gente desapareceram, e eu prego há 20 anos, estou parlamentar a 3 mandatos e continuo servindo a Jesus e peregrando. Qual o seu segredo, eu digo, meu segredo é um só, os meus pés estão aqui em casa em Marrocha. Não fui alicerçado na areia. É, Dr. Eu abrigi aos pés de pessoas que eram analfabetas, mas eram santas. Não saiu nem para escrever, mas de contato com Deus. Não é um só de conhecimento, me levado por meio do mar para não se adaptar a alma. O que é o seu segredo? 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 Quando o rapaz começa a falar para Paulo, como a igreja de Coríntia estava, o apóstolo se desesperou. E o rapaz começa a dizer, a igreja perdeu os dons, a igreja perdeu o temor, os pecados grosseiros estão dentro da igreja. A facção entre os irmãos, o amor dos irmãos acabava, as profecias terminaram, as línguas cessaram. Quando Paulo ouve tudo isso, ele pega a sua maior arma, que era a sua mão, pega uma pena, nanquim e papiro, e começa a escrever a primeira carta aos coros. A primeira carta é uma carta de memórias, ele está escrevendo para a igreja se lembrar quem ela era. Por isso que é no capítulo 12 que tem os dons espirituais, Paulo está dizendo, quando eu te vi, eu ensinei vocês sobre isso. No capítulo 5, Paulo diz assim, eu estou sabendo que aí entre vocês tem um pecado que nem o índio pratica. Como vocês imaginam uma igreja cometendo um pecado pior que índio? Paulo conta, ele diz, estou sabendo que aí entre vocês tem um moço que dormiu com a mulher do pai dele. Já leu isso? Capítulo 5 de Paulo, foi isso? Pastor, isso não é incesto, não incesto é quando o filho dorme com a mãe. Pastor, isso não é adultério, adultério é quando um casado dorme com um casado. Não é fornicação, fornicação é de os solteiros. Esse rapaz era filho do dono da casa. O dono da casa era viúvo ou divorciado. Casou de novo, o pai saiu para trabalhar, o menino dormia com a madrasta. Pior, Paulo diz assim, é sabido. Todo mundo sabia na igreja. E ninguém tomou uma atitude. Promete o nosso escandalizado? Eu descobri um motivo. O homem era um grande empresário de madeiras. O dízimo dele era o maior da igreja. Meu Deus, é forte. Com medo de perder o sustento, abafaram o caso. Meu Deus, é Deus. Meu Deus, é Deus. Com medo de mandar embora o mais rico da igreja, com outra família escândalo, colocaram o plano por cima, fizeram vistas grossas. E qualquer semelhança com o tempo presente não é mera coincidência. Porque a igreja é a igreja desde o início. Paulo começa a escrever mandando um antídoto para a igreja. E só trazendo as memórias é que as pessoas começam a voltar em si. Porque a igreja de Corinto havia perdido a sua identidade. Se alguém entre nós perdeu a sua identidade, Jesus marcou esse culto especial. Que não era para ele estar aqui. A minha renda hoje era no interior de São Paulo. Estou aqui porque Deus me mandou. E o Senhor não manda recado para quem não está presente. Deus também pode ser. E ela está por a voz na irada. Ela está triste. Porque você já fumegou. Você já brilhou. Você tem promessas. Mas parou para olhar os homens. Guardou mal no coração porque alguém que deveria te proteger acabou te camuniando. Convive dentro da igreja, mas perdeu a crença. A fé não é mais a mesma. A alegria não é mais a mesma. Jesus me deu sujeito só para te dizer. Nem tudo está perdido. Meu Deus! Olha a minha! Olha a minha! O médico do meu passado está aqui. Eu estava vendo com você para dizer assim, me deixa entrar. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Não pode ser uma igreja fria. Não pode ser uma igreja mundana. Ela pode ser moderna, mas não pode ser mundana. Ela pode ser uma igreja para frente, mas não pode deixar Jesus para trás. O médico do meu passado tem que ser a igreja mais poderosa de todos os tempos. Isso vai acontecer se o vento do Espírito sobrar. Os corações são cheios de cinza. Mas no meio da cinza sempre tem uma brazinha. Muitos anos atrás, era jovenzinho ainda, me hospedaram na casa de um irmão muito rico, um fazendeiro. E aí ele falou para mim, de noite se der fome, pode vir aqui na cozinha, abre a geladeira, tem aqui queijo, tem guiapada, aquelas coisas de fóssego, que é gostoso. Eu de noite me deu uma fome, acordei por lá, abri a geladeira, peguei um copo de água, comecei a comer um pedaço de queijo. E aí ele tinha na cozinha um fogão a lenha. Quem lembra de fogão a lenha? É da glória. Meu Deus, eu estou na capital, fogão a lenha. Aí eu estou olhando aquele fogão a lenha, e o fogão a lenha, ele tem umas bocas assim de ferro, e tem uns buraquinhos, que é que é produzido ao fogo. Eu estou olhando para aquele fogão a lenha, bebelado, de repente, saiu uma fumaça de dentro do fogão. Subiu uma coisa, fez... Quando fez... A minha perna faltou força. Eu fui falar o sangue de Jesus, saiu o sangue de Genésia. Eu queria correr, não derrona, trafou tudo. E sabe, crente, novo convertido, tudo é derrona. Eu falei, Jesus ou diabo? Seria que não era você, não é? Daqui a pouco, eu tomei o frente de Deus e sobrou os homens. Agora a tampa de terra mexeu para as ruas. Meu Deus do céu, o cão está ali. De repente, me sai de dentro do fogão a lenha um gato. O miserável desse animal. Fui dormir todo arrepiado, morrendo de medo. Dobrei o joelho e falei, Senhor, amanhã eu vou pregar, Senhor, por isso que eu não estou conseguindo dormir. O que é que eu vou pregar? Senhor, me dá uma mensagem. O Senhor disse, já te dei. Eu falei, qual? O Senhor disse, vou te regalar. Acordei de manhã naquela mesa, né, farta, de café da manhã. O irmão todo feliz. E aí, pastor, como é que foi a sua noite? Foi uma prova. Mas por que, eu falei, eu vim aqui na cozinha beber água e olhei naquele fogão ali sabucado lá de dentro e falei assim, ah, é o Xanin. É o Xanin do Satanás. É o cão corporal do corpo daquele gato. Falei, não, o Xanin dorme, por que esse gato vai dormir dentro do fogão? Ele disse, é o seguinte, de noite, faz muito frio. Você viu que a minha mulher fez um arroz com suami, né, de beber. Então, a brasa vai apagando e a cinza vai encobrindo. Mas lá no fundinho da brasa fica acesa. O Xanin deita ali dentro e se aninha e ele absorve todo o calor daquela bracinha que está aqui lá de dentro. Ele saiu por quê? Ele saiu porque acabou o calor. Quando eu voltei para o quarto e fui orar, o senhor disse, te dei a mensagem. O senhor falou em prega sobre o Xanin nessa noite. E eu falei, mas quem é o Xanin? O Xanin é Satanás. que vê o crente com o coração dele se esfriar e vai lá para o Xanin e entra e vai sobre o vestido do cabelo para apagar a raza. depois que Paulo escreveu a carta, ele vai colocar a carta em ordem. E aí nós temos o capítulo 2 e o verso 9 para mim a palavra mais linda de Paulo. Ele escreve a igreja de Corinto sabendo tudo que está acontecendo lá e ele diz, esta palavra que eu mando não é para todos porque a maioria se desviou ele escreveu. Esta palavra é só para um grupo, para aqueles que ainda amam ao Senhor. E para aqueles que amam ao Senhor há uma promessa. E a promessa é esta. aqui o que vocês ainda não viam. O que vocês ainda não viam? O que é o nosso? O que é o nosso? O que é o Deus? O que é o Deus? O Deus? O Deus? Fale com as velhas práticas da oração, do jejum que lhe dava essa oração. É como um garimpeiro que entra dentro de uma mina e sabe que lá tem um diamante. Ele não sabe onde está. Mas enquanto ele não acha, ele não para de bater sobre nós. Vai bater até achar o diamante. 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 É vinte nessa noite. Não sei se alguém vai me aprender, mas eu já passei da fase de pensar ou ficar com medo de falar alguma coisa as pessoas não me ouviram. Feche os olhos. Peguei aqui na minha frente. Só homens e mulheres que estão cansados de uma vida vazia. De um cristianismo ralé. Eu quero falar com as mulheres que têm coragem de dizer assim, pastor, eu já fui melhor. Eu quero falar com as mulheres que estão cansados de uma vida vazia. Eu quero falar com as mulheres que estão cansados de uma vida vazia. Nós vamos aceitando essa extinção. Nós vamos romper e vamos buscar a fase de Deus. temos Moisés no meu irmão, sabe o que é a sua glória? eu tô na sua cabeça e o seu certo tem alguém que me pode? de novo A nuvem que encontrou um piscina A nuvem que encontrou um piscina Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte E o medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Mas és Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vendo forte é você E o que me faz Premer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz Que me faz O céu Mais és Suba em meu lugar Me faz Entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz Premer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Cerca esta igreja Meu pai E onde houver alguém Buscando um avivamento Onde houver alguém Gritando por um renovo Onde houver alguém Dizendo eu já fui melhor Eles tiveram coragem De vir à frente Então o Espírito do Senhor Toma posse deles agora Caia sobre eles agora Que todos sejam renovados Os batizados com línguas estranhas Comecem a falar em línguas Os que nunca falaram Recebam o batismo Com o Espírito Santo agora Deus Enche esse lugar Enche 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 com a sua glória Agora 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 Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E faz entender Que a perna e mais grande É você Silto forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Pai, eu não tenho dúvidas de que o Senhor marcou esse culto, eu não tenho dúvidas de que os seus filhos estão recebendo algo, os dias dirão o que eles receberam, a alegria, o fervor, o renovo, a ressurreição dos dois, esta igreja para a história aqui em Carapicuíba, meu pai. Caravanas virão de longe para saber o que tem neste lugar, as pessoas vão parar na porta e vão dizer o que é que está acontecendo aí dentro, porque o fogo do equilíbrio será aceso sobre este lugar. Eu profetizo algo diferente, eu profetizo algo novo, profetizo algo novo sobre os nossos corações. Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Fecha os olhos Fecha os olhos Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de mim Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero conhecer mais de ti 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 Espírito vem, Espírito Santo Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito Santo sua mão, conta até três, você joga no chão e pisa em cima, e aí você cumprimenta três pessoas e fala para elas, aquilo que você ainda não viu, não ouviu e não sentiu, é o que Deus prepara daqui para frente, um, você nunca mais será o mesmo, um e meio, sua família sentirá orgulho de você de novo, dois, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida, dois e meio, Carapicuíba será chamada de capital do avivamento do estado de São Paulo, três, joga no chão, pisa em cima, cumprimente, profetize, pode ir voltando para o seu lugar, vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei, se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, nada temerei, cadê o coral? Oh, tu és santo, oh Senhor, oh, tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu vou te nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei quem vivo está, e um dia voltará, no céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. O céu, 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 vem Jesus, vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vai encerrar, vem forte Vem Jesus Vai coral Maranata, ora vem Só em ti confiarei Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo pra cima? Escuta aí, pastor Sai da frente, Satanás Estamos em guerra Amém, igreja? Amém, igreja Valeu? Amém Bora fazer uma vigília hoje aqui? Amém Quem fica? Quem fica? Amém Tudo mentiroso Tudo falso Fica só eu aqui dentro Que a glória de Deus invada a sua vida sempre Amém Só mais uma coisa 30 segundos Fecha os olhos Será que tem alguém entre nós Que há muito tempo não entrava em uma igreja E veio atraído pela propaganda Pela curiosidade Na verdade Na verdade foi os joelhos de alguém que te trouxe Você se afastou da igreja Seu apelido é desviado Aquelas pessoas que te excluíram Não sabiam o que estavam fazendo Mateus 16 e 18 Tudo que desligar na terra é desligado no céu Como é que alguém tem coragem de desligar alguém no céu? Por isso a mágoa no seu coração E você falou que nunca mais pisava numa igreja E olha você aqui dentro E enquanto eu pregava você disse Se tu ainda me amas, fala comigo Deus Jesus mandou te dizer rapaz Que você ainda vai ser pastor A senhora ainda será uma grande mulher de Deus As promessas não morreram Estão paradas Só tem um jeito de Deus cumprir É você voltar para os caminhos dele Se você tiver coragem de sair do seu lugar E voltar para Jesus Eu vou orar pela sua vida aqui no altar E tudo que foi roubado da sua vida Jesus vai devolver Pastor, mas e se eu voltar hoje e cair amanhã? O amanhã não pertence a mim Eu só queria que você voltasse para casa salvo daqui Porque há promessas de Deus sobre a sua vida As orações do seu avô e da sua avó Estão diante de Deus até os dias de hoje Eles se foram, mas as orações são vivas Jesus te quer de volta Enquanto você pensa se vem ou não Será que tem alguém que não é evangélico entre nós? Amigo dos crentes? Parente dos crentes? Veio aqui para conhecer o polêmico deputado Não entendeu nada do que eu falei Mas sentiu tudo Corpo arrepiou Vontade de chorar Frio na boca do estômago O que é isso, pastor? É Jesus querendo entrar na sua vida Deixou o pai na cachaça A mãe está depressiva Os filhos estão nas drogas E alguém te diz Vamos lá que o culto pode mudar a sua vida A igreja toda vai inclinar a cabeça por um minuto Para não constranger ninguém E se você tiver coragem É ir do seu lugar e vir aqui perto de mim Eu vou até sair aqui da frente do púlpito Porque eu quero colocar minha mão em cima da sua cabeça Quero te abençoar Eu já estive onde você está Não é vergonha nenhuma De ir à frente do altar Tem coragem? Vem Força Isso, garota Isso Pode chorar Maquiagem vai borrar Depois você pinta de novo O Espírito Santo está voltando Tem mais alguém? Vem Trabalha aí, evangelista Assembleia não é evangelista Vai Pergunta para a pessoa do seu Vamos Força Vem Canta a igreja Canta a igreja A igreja estenda as mãos para cá A benção toda vai para ela Pai Nesse momento eu te peço Que o Senhor perdoe todos os pecados Que o Senhor faça Uma faxina na mente dela Para que nem ela Mais tarde se condene E que no lugar que ficou vazio O Senhor preencha com o Espírito Santo Escreve o nome dela no livro da vida Toda maldição Herdada ou adquirida Está quebrada Tudo que foi perdido No meio da caminhada Está sendo devolvido E quando o culto E quando o culto terminar Ela volta Escoltada pelos anjos Para casa E a igreja diz amém Dá um abraço Amém 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 igreja Tomem seu assento Aplaudindo a Jesus mais uma vez Vou devolver o microfone ao pastor Emiliano Me perdoe o horário Agora que eu vi Acabei me empolgando Me perdoa Na próxima vez eu prometo Que não prego tanto Ou se o Senhor deixar Eu vou até as duas da manhã também Posso voltar outro dia? Posso trazer o pastor Roberto comigo? O pastor Roberto Marinho Era músico do pastor Ben Hinn O maior pregador americano Trabalhava com o pastor Ben Hinn Aí veio dos Estados Unidos para o Brasil Deixou o Ben Hinn Para trabalhar com o Ben Hinn Sou eu É uma benção Deixa eu te abençoe Viu Roberto Priscila mais uma vez Muito obrigado Que Deus abençoe a igreja Vou entregar o microfone Mas queria fazer um agradecimento Aqui antes Quero agradecer Todos os irmãos que estão aqui Que na última eleição Lembraram de mim E me deram o seu voto De confiança Eu sei que a maioria Votou tudo no Eduardo Bolsonaro Me trocaram Mas não tem problema Mas teve muita gente Que votou em mim ainda E eu tenho feito Um trabalho De blindagem A igreja Lá no parlamento Tenho andado ao lado Do nosso presidente Orando com ele Para cima e para baixo Repreendendo esses capetas Pô Um homem que atrai demônio Meu Deus Só Jesus na causa É 24 horas por dia É de manhã Tarde, noite, madrugada Então A gente blinda ele Ora com ele Eu viajo muito com ele Ele tem conhecido Jesus Mais de perto A irmã Michele Que é a esposa A Bíblia diz Que a mulher santifica o leito Então Deus está fazendo Alguma coisa linda Só que a luta É muito grande Então quero que vocês Continuem orando Para que as coisas Venham a funcionar Amém igreja Então muito obrigado Aqueles que votaram em mim Que Deus te recompense sempre Um abraço a todos Oh glória Irmãos Quem gostou Diga amém Amém Deus abençoe Deus abençoe todos os pastores Pastor Pastor Nilton Nossa pastora Laide Nossos amigos que vieram aqui Nessa noite Missionário O Benz Nosso cantor também Deus abençoe Nosso irmão Agel Pastor Marco Deus abençoe A minha amiga Nossa pastora Priscila O nosso irmão O nome dele agora Tecladista Tecladista Pastor Roberto Marinho Deus abençoe Deus abençoe Os obreiros da casa Pastor Miguel Enfim Isso Todo ano Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh glória Amém irmãos Amém Esse ano não Que está difícil Mas o ano que vem Pastor Acredito que Em nome Em nome do Senhor Jesus Estou vacinado Falei no ginásio Enfim Quem gostou Diga amém Meus irmãos Amém Então dia 18 Ao dia 26 É encontro O nosso congresso Da CEMEC Com participação Dos gedeões Missionários Da última hora Amém Não esqueça Marca na sua agenda 18 de setembro A dia 26 De setembro Tá bom Uma semana de festa Vamos embora Chama aqui o Pastor João Para fazer a oração Final Amém Amém igreja Pastor João Glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia Senhor meu Deus Oh Pai Nós te louvamos Te agradecemos Por tudo que o Senhor fez Nesta noite Nas nossas vidas Por esta palavra Oh Pai Exaltando o teu nome Pela beleza Da tua santidade Senhor E te faça um pedido Oh Deus Assim como o Senhor Nos trouxe Nos leva também Para o nosso lar Guardado e abençoado É o que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Chama aqui o Pastor João Eu vou dando na missa apostólica Em nome de Jesus Aleluia Faça sim com a sua mão Com a mão de Deus A graça A comunhão A consolação Do Espírito Santo Do Senhor Esteja com todos os olhos Não só hoje Mas para todos sempre Todos digam Cumprimento seu irmão Com a paz do Senhor Nesta noite Aplausos 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 Aplausos